Tá começando mais um Calma no PC, o programa que veio pra incentivar, de novo, que você siga o Deduzindo no Instagram e no Spotify E talvez no YouTube também, porque não se de repente você gosta de sofrer escutando podcast no YouTube É uma ideia horrível, mas... não sei, as pessoas, às vezes, né? Não sei, não sei Também tá disponível na eSpeaker, que é um agregador de podcast É um podcast feito por um grupo de amigos pra falar de coisas A princípio, no momento, a gente tá fazendo um giro semanal de notícias frias Que... porque pra quem falar de notícia quente não é mesmo E também pra acompanhar o BBB, porque afinal é provavelmente o evento de maior popularidade no Twitter nesse momento E é meio bizarro, como parece que nada acontece no mundo quando o BBB tá rolando E também tem um programa pra falar de outras coisas, normalmente conteúdo pop, né? Cultura pop Séries, filmes, dance, certo? Não tô recomendando só porque eu faço parte do rolê, eu tô recomendando porque eu confio no projeto Porque o projeto é feito por gente muito massa e que faz muito bem o que está fazendo Certo? Dá uma chance pra gente, escuta lá, Deduzindo no Spotify E procura a gente no Instagram também, pra ter acesso a algumas informações anais de... De... O programa de hoje é Adoção Responsável, que é uma coisa que eu acho que mais gente deveria fazer Ao invés de ter filhos Desculpa, eu não consigo, eu sou um antinatalista, sim Pra que você vai querer ir com mais uma criança no mundo, mano? Já tá cheio de criança no mundo Vamos não ter crianças no mundo, certo? Não é melhor? Eu acho melhor, não sei Eu fico desesperado Quando gente próxima de mim fala que vai ter filho, eu fico tipo... Ok? Mas então, chat, semana passada eu tinha falado que se vocês quisessem podiam mandar perguntas e tal Esse programa já tava gravado na época do lançamento do programa da semana passada Então eu ainda não tenho uma pergunta Mas se vocês mandaram, pode ter certeza que eu tô anotando Afinal, eu tenho que responder elas em algum programa, não é mesmo? E eu vou de novo aqui incentivar que vocês mandem perguntas Sei lá, em qualquer lugar, mano No Twitter, no... No... No Zap, se vocês quiserem No... No... Aqui na caixa de comentários Que é sua amiga Comentem, sejam bem felizes E é isso Mandem perguntas Por favor Pra eu responder perguntas Pode ser qualquer coisa Que não seja pessoal, né? Porque pergunta pessoal a gente não responde muito na internet A FML de hoje é que no dia 12 de fevereiro de 1894 Eu adentrava num café-restaurante do hotel Terminus Terminus? Terminus? Eu não sei Um rapaz loiro, aparentemente bonito e bem vestido Para passar desapercebido pela alta burguesia que frequentava o local Ao que parando embaixo do lustre Ele pegou, sacou de dentro do seu paletó Um pacotinho embalado E jogou pra cima no candelabro Sucede que o pacotinho embalado Era uma carga explosiva Que bateu no candelabro Pegou o fogo e explodiu Atirando estilhaços por cima de todo mundo que estava presente Esse atentado foi promovido por Emily Emily? Emily Henry? Emily Henry? Eu acho que é assim Um francês anarquista maluco Maluco por outras razões Não por ser anarquista E estava insatisfeito com a maneira como o governo vinha lidando com a vida Né? Inclusive, esse atentado terrorista dele Era uma represália à execução de um outro líder anarquista Também um terrorista Que também foi executado Por estar fazendo um ataque Que era uma represália à execução de um outro líder anarquista É um bagulho que não tem fim E é isso Basicamente Então Eu só queria trazer essa Porque a gente está falando de um anarquista explodindo um café De gente burguesa E eu confesso que eu não consigo parar de rir Toda vez que eu penso nisso Alô, Polícia Federal! É uma piada Bom, é isso, né? O Henry foi preso E obviamente ele foi executado também E provavelmente depois dele ter sido executado Alguém fez algum atentado terrorista Também anarquista Porque estava puto com a execução dele E eu teria feito isso E isso talvez explique Por que os franceses gostam tanto de pôr fogo em carro, né? Tipo, eles realmente põem fogo em carro Não é uma coisa nova Talvez colocar fogo nas coisas Quando eles precisam demonstrar em satisfação com o governo Não seja, de fato, uma questão cultural na França E eu nunca tinha parado pra levar isso a sério Pra mim era só meme Que é o que a internet faz, né? Ela memifica tudo que é sério Pum! A notícia de hoje é A Argentina descobre que gatinho adotado era, na verdade, um puma selvagem A estudante, Florencia Louvo, de 18 anos Estava feliz após ter resgatado um gato Que encontrou entre as árvores perto de onde mora Na província de Tucumã, na Argentina Que eu não faço a menor ideia de onde fica Mas eu espero que tenha uma imagem com um mapa na tela mostrando Na ocasião, ela estava pescando com o irmão Quando ouviu ruídos vindos da parte arborizada Após mais de dois meses criando o animal em casa Ela descobriu que, na verdade, ele não era um ferido doméstico Mas um puma junto com Jaguarundi, uma espécie selvagem Nomeado por ela de Tito O filhote foi encontrado dentro de um buraco junto com uma fêmea Ambos mamando na mãe, já morta Que horror! Florencia levou os dois pra casa Mas a felina já estava debilitada e morreu uma semana depois O sobrevivente, segundo o estudante, era hiperativo Gostava de brincar, morder e corria muito rápido Ele gostava de subir na mesa e saltar de lá Achava que era normal, disse ela ao jornal argentino Em um desses saltos, ele deve ter machucado uma pata Pois começou a andar mancando A jovem levou o animal a um veterinário Que suspeitou se tratar de uma espécie diferente Mas sem definir qual Florencia procurou outros especialistas Até que conversou com uma pessoa da Reserva Natural de Orocomulha Que confirmou que Tito era um puma selvagem No último dia 14, eu não sei qual Como não sabia o que fazer Florencia levou o felino para a faculdade onde estuda E Tito fez sucesso entre os colegas Decidiram então chamar a Fundação Argentina de Gargato Animal Fara A fundação atuou muito rápido Chegaram e as mulheres me acalmaram Se você cria e sente que é seu Causa dor que o levem Mas no fundo sei que está tudo bem Que o levem o reintegre à natureza Disse a jovem O presidente da Fara, Pedro Rodrigues Salazar Explicou que o pequeno puma tem 3 meses de vida E foi encaminhado para a reserva de Orocomulha Onde recebeu cuidados médicos e passaria por um processo de reabilitação Para ser liberado novamente no seu habitat natural Ele estava com uma fissura na pata traseira Mas já se encontrou na reserva para receber atenção especializada Comentou a Fundação Cara, assim, honestamente falando A minha única dúvida é Como que a moça viu a mãe morta E não percebeu que a mãe não era um gato Porque mesmo que o puma não seja um felino grande Eu tenho uma razoável certeza De que ele é bem maior que um felino doméstico Sabe? Ou será que na real Isso foi um baita migué dela Quer dizer, não tirar o... Não necessariamente tirar o filhote da mãe morta Mas tipo, falar que Ah não, não percebi Foi na real um puta migué Porque ela pensou Nossa, vai ser muito massa Para um puma em casa E aí depois percebeu que Talvez ele errou os móveis Então... Não sei Mas fora isso Cara, seria muito meu sonho Então um felino de grande porte em casa Eu amo gatos Eu amo gatos E eu amo todo tipo de felino Menos Sphinx Sphinx é um gato muito escroto Mas tirando Sphinx Que é um gato escroto Eu amo todo tipo de gato E eu queria abraçar todos Eu já soube que a bateria está acabando Então a gente vai correndo para o react Na expectativa de que ela não acabe Eu espero Então na hora do react do programa Aquela parte do programa Onde eu... Enfim Vocês sabem o que eu faço nessa parte do programa Aparece um vídeo aqui Que não fui eu que fiz E eu reajo E a gente sabe que é isso Não é? A gente sabe Não tem por que eu ficar falando isso todo o programa Quer dizer, tem, né? Faz sentido Tem um negócio aí Que se você fala sempre uma vinheta Ou se sempre toca uma vinheta Numa hora específica As pessoas associam a vinheta De alguma forma Blá, 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 blá Entra na psique delas Beleza Temos um mano jogando jenga Temos um vizinho batendo em algum lugar Enchendo o saco Peço perdão Vai cair, né? Ah, já era Que dó Coisa boa Eu não pausei o vídeo Apareceu um gato na tela Coisa boa Eu não lembro o que era coisa boa Ele tava filmando Então mesmo que ele não tenha batido a foto Ele tem provas de que aconteceu Porque ele tem um vídeo Colocação de palavras, editor E coloca o comentário Pra você colocação de palavras também E esse comentário também Enfim, não corta É isso Agora corta Lembrando Se você aí viu um vídeo De uns 20, 30 segundos No máximo um minuto E acha que é interessante De me mostrar aqui Me manda pro DM no Instagram Me manda no WhatsApp Enfim Me manda De alguma forma A gente vê a possibilidade De eu responder De eu responder não De eu fazer o react Certo? Lembrando também Como eu falei antes Deixem perguntas Pra eu responder nos próximos programas Eu vou escolher uma por programa Não necessariamente Eu vou escolher Nesse vídeo A pergunta do próximo programa Entende? Enfim Mandem perguntas Por favor Mandem vídeos também Pra react Certo? Essa foi a ideia Dos vídeos pra react Desculpa Eu tô um pouco Eu já falei mais cedo O café bateu Desculpa Essa ideia dos vídeos Pra react Foi a ideia de uma amiga minha Obrigado Por que eu falei a ideia Pelado pela vizinhança Porque eu vou Sabe? O café realmente bateu Eu vejo vocês na próxima Façam uma notícia Comendo PC Com seus amigos Importantíssimo Divulguem Se você conhece alguém Que de repente gostaria De ver esse tipo de loucura Aqui que eu tô fazendo Por favor Passa adiante Vamos divulgar isso aqui No boca a boca Eu gosto de pensar Que eu sou um rockstar Sabe? Um punk Divulgando o meu som Assim, sabe? Em fita cassete De mão em mão Falando em voz alta Parece um pouco triste Eu não sei Se eu gostei disso Eu vejo vocês na próxima Até lá Um abraço Façam um abraço Comendo PC Com seus amigos Eu vou nessa